Sal, sal, família Abriel aqui e hoje estamos aqui com novas contratações para o time Eu não sei se vocês estavam com saudade desse estilo de vídeo, né? A gente upa na nossa conta, a gente trazendo gameplay A gente vai ter que trazer review do homem que chegou no time, né? Pelo amor de Deus, e bora ver quem chegou aqui, né? Chegou o 3P-A, mano 3P-A que perde até para o Danilo em stats, mano Coitado desse 3P-A no meu time, mano Se ele não render na gameplay, eu vou ficar bolado Ele vai virar reserva do Danilo, mano Porque, pô, de lateral direita a gente está escasso Escassez, total Mas futuramente vai que chega um Walker de graça para nós, né? Se vir um Walker de graça, pô, pelo amor Aquele bicho vai fazer um estrago danado no nosso time, né? Mas ele está aqui, né? Colocamos o 3P-A aqui logo, né? Porque o Danilo, ele é melhor em stats, mas ele perde um over, né? Infelizmente Mas se o 3P-A não render A gente coloca ele na reserva mesmo Eu não vou ficar com o 3P-A ruim, não Pelo amor de Deus Pegamos aqui o Dezali Neguinho gostoso Quem sabe, sabe Quem não sabe, não está sabendo Pegamos ele aqui Bora para o nosso Tote O que eu não quero Eu não quero o Griezmann Eu não quero o Ter Stegen Eu não quero o Fripon Eu não quero o Enkungu Se vir o Enkungu no jogo Eu não quero o Saliba Também eu não quero o Théo Hernandes Eu não quero o Ludo Elite Eu quero o Rafael Leão O Rashford Vinícius Júnior Éder Militão Não quero Pode vir o Rei do Egito também O que vara se vir, mano? Sério, vai entender demais esse homem, né? Mas estamos aqui, ó Abrimos Bora ver O Rei do Egito voltou para o time Credo Para Esse aqui, mano Quando ele estava no meu time E eu jogava em off É que eu não gravei muito sobre ele Mas o bicho Sai louco Ele fazia estrago, mano Esse aqui Ele dá estrago em famílias, mano Esse aqui separa famílias, mano De verdade Esse aqui, mano Ele corta amizades Mohamed Salah Voltando para o time Era um cara que Fazia muita falta no meu time É claro que ele não estava de titular No time, né? Estava o Rooney Que eu acho o Rooney bem melhor que o Salah, né? O Rooney é o Rooney, né, mano? Comparar o Rooney com o Salah é brincadeira Mas o Salah, ele tinha A dele, mano O Salah era muito bom Ele não decepcionava Você podia colocar de reserva Ele jogava Titular, ele jogava os dois tempos Fácil, fácil Ele fazia três gols, mano Dependendo do jogador, fi Se você for muito bom No FIFA Eu só comecei a ficar bom no FIFA Depois que eu perdi aquela conta É sempre assim Perdo conta no FIFA E fico bom Perdo conta em tal jogo Fico bom Aí perdo conta no FIFA Fico bom Aí eu não entendo, mano É só começar a perder as coisas Que a gente começa a ter marro Tá ligado? A gente começa a ter visão Colocar aqui as classes do pai, né? Porque ele merece Ele merece Não nessas classes, né? Mas ele merecia uns 30 de classes Futuralmente a gente vai arrumar essas classes Só tem paciência pra arrumar, né? Porque esperar três dias pra comprar classes é difícil, mano É muita gente querendo comprar classes junto Depois que eu fiz aquele vídeo lá E tem vídeo no TikTok ensinando também De como pegar class Só procurar aí no canal De como você conseguir class Pra arrumar até o 30, 25 Mas a gente já falou muito Eu vou encerrar aqui, né? Na parte de mostrar, né? Os pack in open E a gente vai pra gameplay, né? Então bora pra gameplay Que a gente tá voando alto, fio O rei do Egito vai mostrar o valor dele aqui no time Olha aí, ô lindão Ui Se tiver muito barulho aí, família Perdão De verdade Mas eu sei que vocês gostam do meu conteúdo, né? Então a gente vai assim mesmo Bolado, fio Esqueça Tamo aqui na partida Pegamos um carinha com um time bem fraquinho Mas a gente não perdoa ninguém, mano Você já viu Vim aqui perdoar Quem ele está indo atrás? Eles não perdoam, não Nós é Vim aqui, mano Vamos atrás Passou aqui, ó Close Foi Kane Parque Jissum Parque Jissum quase pegou Catou ele O Nuno Mendes ali perdido Coitado Aí pegou o Nuno Mendes Passou pro Desailly Do Van Dijk Que vai sair do time Kane Close Salah Salah com a bola Parque Jissum conseguiu pegar a bola do Salah, né? O Salah não tem muito físico Mas, pô Perder essa bola pro Parque Jissum é Moleza, mano Aí, ó Salah Mostra a garra, Salah É isso que eu gosto, mano Mostra a sua marra Nós é jogador chato aqui, tá? Nós tá aqui com a camisa do Flamengo que perdeu, né? Mas tamo aqui, ó O Desailly trabalhando Trabalha, Desailly Trabalha Isso Parque Jissum, pro Salah Corre, Salah Corre, Salah Chute colocado, Salah Ah Pegou no lado errado, mano Pegou no lado errado, mas o Salah Vocês viram, mano O Salah Olha lá Mano, eu odeio esse bagulho do escanteio Eu sempre esqueço Depois eu desativo Sei lá Faltinha de cria pra nós Ó, sai daí, polícia Match Match com força Toma Ah O Nana pegando, filho O Nana Over 108 Pegando O bala aqui tudo, filho Ó Última cartinha da Inter dele, né? Porque ele tá no pior time do mundo atualmente Né? Amigo do Ibis Pô, aquele time ali na Europa Na Europa não Na Premier League É complicado Van Dijk, Neymar Ó o Olimpizão vindo como Ó lá o Olimpizão É a lenda, filho Ah, o Zeman O Zeman Ele pegou ali na canela, filho Coitado Não conseguiu dominar Pra fazer aquele Aquele Cruzamento de cria, tá ligado? Aquele lançamento de cria O cara vem com garra também Você quer vir com garra? Bora trabalhar a bola aqui, né? Já começava o jogo De forma diferente Pega aqui Tchure Parque de Sun Passou pro Tchure de novo Nuno Mendes Vai, Parque de Sun Parque de Sun Passou de novo Pra trás do Nuno Mendes Eu fiz coisa errada ali Passou pro Kane Que passou pro Nkunku Nkunku segurou Passou Deu o passe errado Voltou pro Neymar 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 Nuno Mendes Ixi Ele não viu que O carinha dele Tava passando sozinho Lá na outra ponta Não tem ninguém Ele podia correr facilmente Perdeu a bola Tchure Acabou o primeiro tempo Bora ver se a gente Troca alguém Tem um Dalgrich ali O Almiron Como eu disse E o Puskas, né? Pra entrar no lugar Do Nkunku Quando ele cansar Mas por enquanto Ele não vai trocar ninguém Começamos aqui Nuno Mendes Trabalhando a bola, né? Porque a gente é assim Trabalha a bola Já driblou um Close Eu ia falar Kane Close Olha o close Gol Ai papai É gol do close Ele meteu aquela finta Meteu outra finta E só chutou O Nuno Ele nem viu a cor da bola Nem viu Nem viu Esse close aqui Quem pegou de graça Tá bem servido de atacante Mas Eu vou colocar o Rivaldo Tem gente que fala Que o Rivaldo Ele não é atacante de origem Ele não é atacante de origem Mas a gente vai ver Se eu gostar dele A gente vai usar ele de atacante A gente vai usar Over 115 Assim de graça A gente não pode desperdiçar não E a gente vai trazer Duas novas contratações Futuramente pro time A primeira contratação Vai ser o Gullet Over 115 Muitas pessoas acham Que a carta dele Tá ultrapassada Olha o Salah sozinho Olha lá Deu escanteio de graça Mas acho que Esse escanteio Não acerta não Será que acerta? Bora ver Não acerta nada Acerta nada Olha lá Pega Pega Nuno Mendes Pega ele Van Dijk Volta pra trás Volta Aqui mano Se você vacilar aqui Com um cara bom Olha lá Só foi falar Boa Van Dijk Mata ele Isso mano A gente defende assim Rosimã Antony Olha o Danilo Tentando cruzar Não vai cruzar não Você é ruim Você é ruim mano Você não vai conseguir cruzar não Pai Não consegue não Consegue Sócrates Ó cruzamento Ele não consegue Mignolet pegou a bola Olha lá Ele né Ele gosta de pegar a bola Cara O goleiro que não gosta De pegar a bola Mano É complicado né Você Vai lá Contrata o goleiro O goleiro não pega Uma bola Mano Nunca vi um goleiro Que não gosta de pegar a bola Mano Todo goleiro tem que gostar De pegar a bola Independente da bola Sem as brincadeiras Família Tamo acabando aqui Bora ver se dá alguma coisa ainda Aqui o time Resultado Mendes Parque de Som Tchure Parque de Som Sozinho Sozinho É só sonhar agora Dá enfiado pro pai Dá Aí é o rei do Egito Gol Eu não disse Ele tava com vontade De voltar pro time Mano O Salah Ele nunca morre O Salah Ele nunca morre Ele nunca morre Mano Eu tenho certeza Que esse cara Ele vai ficar no meu time Até O final Desse FIFA Mano Ele vai ficar no meu time O cara é monstro O cara guardou o dele Só pra matar Ele falou Ah Já que é pra matar Deixa comigo É isso família Se eu me exaltei Se eu exagerei Na narração Se eu dei uma brincada A mais Perdão Se vocês não gostam Mas é pra gerar Um conteúdo maior Pra vocês gostar Porque vai que eu gravo Pagando E vocês não gostam Olha o gol do homem Vou deixar pra vocês verem O gol do monstro Mas é um jeito De eu tentar fazer Um conteúdo mais legal Pra vocês De gameplay De pack É um pack open Junto com gameplay Basicamente Que teve o triple E E o salar A gente pegou desde ali Então são 3 novas contratações Como está na thumb É isso Eu vou encerrando aqui Se você gostou Da volta das gameplays Deixa o seu like Se inscreva Comenta aí Comenta mesmo Comenta mesmo Que eu trago No próximo vídeo Mais uma gameplay É isso Tamo junto É nóis Partiu E fé Fui I like those man I like these What the hell Tchau, tchau.